Esporte, inclusão social e cidadania. O programa Forças no Esporte, no ano passado, atendeu 12 mil crianças e adolescentes em todo o país. Marinha, Exército e Aeronáutica trabalham em conjunto com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Kelvin sonha ser um jogador profissional de tênis, esporte que pratica há três anos. Eu participei do campeonato e perdi na semifinal. Você foi quase campeão, então? Quase. Mikael teve hoje a primeira aula como velejador. A polpa, atrás, e a borete é a frente do barco. Os meninos moram no Varjão, região de baixa renda do Distrito Federal. E com o projeto Forças no Esporte, três vezes por semana tem aulas também de basquete, futebol, artes marciais, além de reforço escolar e música. A timidez fica de lado na hora de tocar. Aqui eu sinto mais livre, né? Eu gosto muito. Em todo o país, 12 mil crianças e adolescentes participam do Forças no Esporte, em mais de 80 unidades, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui em Brasília, na sede dos Fuzileiros Navais, são 200 crianças em atividades de esporte e lazer. Nós temos aqui esporte, basicamente, a parte cultural, que entra a música, informática. E houve melhora. Nós temos um contato com as escolas e eles melhoraram muito no comportamento, melhoraram muito na disciplina. Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, participam do projeto. As atividades são sempre no horário contrário ao das aulas. O Ministério do Esporte repassa recursos para a compra de uniformes, pagamento de professores e monitores e a compra de material esportivo. O Ministério do Desenvolvimento Social garante a alimentação dos meninos. E as Forças Armadas entram com a estrutura física, pessoal e o transporte de volta para casa, depois de um dia cheio de diversão.